E aí, meus amigos, mano! Hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo que vocês pediram muito e a rapaziada aqui de trás também, velho. Eu gravei esse vídeo com as meninas do Desafio do Mustang. Quem lembra? Eu! Mano, é o seguinte, eu coloquei muito dinheiro nesse pote de vidro, tá ligado? E aí... Sai, boto. Só brincadeira, brincadeira. Você não vai ganhar? Mano, eu coloquei muito dinheiro real aqui nesse pote de vidro, tá ligado? E, mano, o cara que deu o palpite certo ou o mais próximo vai ganhar esse pote lotado de grana, mano. Vocês estão vendo aqui que tem muita grana de verdade. E, gente, é simples a brincadeira. Vocês vão fazer uma fila, vocês vão pegar o pote na mão, vocês vão analisar quanto dinheiro tem aqui dentro e vão dar o seu palpite. Eu vou anotar e se o palpite for mais próximo ao pote, você ganha. Você ganha, velho. Você é o primeiro. Você vai ser o primeiro? Uhum. Ô, Zé, eu quero que eu tô aqui na inflação, Zé. Chama, rapaziada. Seguinte, hoje eu vou ensinar a vocês como jogar aqui no site da Blaze. Muita gente me pergunta como que eu faço pra jogar e hoje eu vou ensinar a todo mundo, demorou? Então, mano, primeiramente você tem que ser maior de 18 anos, certo? Mano, você sendo maior de 18 anos, você tem que jogar com responsabilidade. Mano, você tem esses requisitos? Então, bora lá, mano. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. E, mano, se prepare pra se divertir muito, meu parceiro. Porque isso aqui é puro entretenimento, meu parceiro. Ó, comigo e com a Blaze você vai ganhar até mil reais de bônus em 40 rodadas grátis se você usar esse código aqui, ó, LEO2022. Então, entrou na Blaze, usou LEO2022, você vai ganhar um bônus de boas-vindas. Então, vem com a gente. Mano, é o seguinte, tô com 9.533 na minha banca. E hoje, rapaziada, eu vou jogar com vocês o Crash 1, mano. O Crash 1 é o meu jogo favorito aqui na Blaze. Só que, mano, pra você poder jogar, você tem que depositar o seu dinheiro. Como que você faz isso? Ó, você vem aqui em cima, clica em depositar e faz o seu depósito pelo Pix. Já cai direto na sua conta, não tem enrolação, é muito rápido. E o depósito mínimo é 20 reais, rapaziada. Pra você já jogar aqui na Blaze, jogar, mano, todos os jogos originais que tem aqui na Blaze e muitos outros, tá ligado? Então, hoje a gente vai jogar o Crash 1. Você já colocou o seu dinheiro, já ganhou o seu bônus, já parará, parará. Tá com a grana? Bora jogar que eu vou te ensinar. Mano, esse aqui é o Crash 1, certo? Eu gosto muito de jogar ele, é meu jogo favorito. Aqui na quantia eu vou colocar 2 mil reais. E como que funciona esse jogo? O jogo vai começar agora, eu vou explicar na prática. Eu comecei aqui já. Vai subir aqui, ó. Tá vendo esse gráfico subindo e esse número do multiplicador? Ele tá multiplicando o meu dinheiro que eu coloquei nessa quantia. Então, quanto mais sobe, mais multiplica. Olha o meu dinheiro subindo, ó. Vou deixar até 2x. Esqueça tudo, papai. Acabei de ganhar 4.140 agora, irmão. Ó, já subiu pra minha banca. Tô com 11 mil na minha banca. E, mano, é simples assim. Subiu o gráfico. Deu o dinheiro que você quer. Retirou, você ganha. Só que se você esperar muito, for ganancioso e querer ganhar mais, o jogo pode crashar e você pode acabar perdendo. Então, ó. Fica de olho, joga com responsabilidade. E eu já que ganhei 11 mil reais, 673. É fácil sacar, mano. É só clicar nesse bonequinho aqui. Clicar em sacar. E o seu saque cai na hora na sua conta pelo mesmo pix que você fez o seu depósito. Mano, não tem enrolação, não tem burocracia. É muito rápido demais você jogar aqui na Blaze, demorou? E também tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana, pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Então, rapaziada, muito fácil, muito simples. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Bora jogar na Blaze e clica no primeiro link na descrição do vídeo. Vambora, papai. É que você pode enganar, né, mano? Mas eu vou colocar 3.250. Quê? 3.250 reais. Você tem certeza desse palpite, Renato? Tenho. Gente, faz a fila aqui, faz a fila aqui. Mano, o Renato já foi o primeiro. 3.250 reais. Gente, estão preparados? Vai. Eu lembro que da última vez, nessa brincadeira aqui, a Nath que ganhou. Tinha mais de 2.000 reais aqui. Eu acho assim, né? Mano, tinha nota de 100 também, né? É verdade. Então, mano, analisa. Aqui, ó. Aí não tem nota de 100. Vai, Bruninho. Mano, pode ter aqui dentro. Vem, Doutor, já fica na fila aqui, Doutor. Vai, vai, vai. Chama. Vai. Quantos? Quantos você acha que tem aqui dentro, meu parceiro? Bruninho. Bruninho das bebelas. Pra levar pra revoar. As bebelas. Pra levar pra revoar. Mano, aqui, eu falo pra você que tem 1.750 aqui. 1.150, Bruninho, lançado, palpite. Chama, papai. E aí, Gnode? Mano, que chato. Quanto você acha que tem dentro aqui dessa caixa de vinho? Rapaziada, de verdade, já deixa nos comentários aí também. Quanto que o Bruno falou? O Bruno? Bruninho, como você falou? 1.150, mas eu já errei porque aqui tem dois, ó. Eu podia ter falado 1.152. Ó, tem nota picada aqui dentro, viu? Eu podia ter falado 1.152. Mano, eu tenho... Moeda não tem, né? Eu tenho palpite pra dar. Qual que é o seu palpite? Mano, 1.430 reais. 1.430 reais. Esse é meu palpite. 1.430. Anotou aí, Zé? Anotei, Zé. Anotei, Zé. Obrigado, Gnode. E você, aí do outro lado da telinha, pausa nesse momento e escreve. Não coloca depois, não. Coloca agora quanto vocês acham que é pra acertar junto com nós. É, mano, você tá brincando aí da sua casa também. Vamos ver se vocês conseguiriam acertar se você estivesse participando do meu vídeo aqui hoje. Quanto você acha que tem aqui dentro? Véi, tá pesado ou não tá esse pote? Não. Sincerão, sincerão. O cara morreu, o cara morreu. Sincerão. Eu era pra falar pesado pra caramba, tem dinheiro aí. Tá pesado, tá cheio de dinheiro aí. Pô, velho, não tá pesado, sabe por quê? Porque as notas de papel é leve. E o vidro é fino. E aí, quanto você acha que tem aí dentro, velho? Tem nota aqui dentro mesmo, certeza? Tem nota no meio dela. Quantos dias é... 1.600. 1.600 reais? 1.600? Foi bom. Foi bom pra você pegar as bebês na balada. Com o bão. Quantas bebês dá pra pegar, Natan? Não, pai, eu vou jogar menos. Eu vou jogar menos aqui. Eu vou jogar mil... Mil... Mil reais. Mil reais aqui, cara. Redondo? É. Mil reais do Natan, então, o velho da lancha. Muito obrigado, Natan. Foi um bom pra mim. Foi um bom, foi bom. E aí, primão? Imagina comprar uma arma nova pra polícia? Ó, eu acho que aqui vai ter... A pessoa pode analisar, tá ligado? Ela pode ver quanto mais ou menos tem. Mano, tem nota esticada, tem nota dobrada. Nossa, que tamanho zanho. Que tamanho zanho que fica de perfil assim. Ele tá me escondendo atrás do nariz. De perfil assim. Caralho, tem novecentos... Novecentos e dezoito reais. Novecentos e dezoito. Márcio Robles, da Polícia Militar do Paraná. Muito obrigado. E aí, gordinho em Pará? Eu já sei quanto tem aqui. Ô, botou. Tem muito dinheiro. Muito dinheiro. R$1.777. R$1.777? R$1.777. Muito obrigado, gordinho em Pará. Esse é o seu palpite. Esse é o meu palpite. Você acha que vai ganhar? Vou ganhar, já ganhei. E de onde você vai aí? Você vai aí? Do Pará. Aí sim, meu parceiro. Lombardi. O cara mais humilde que eu conheço aqui nessa casa. Com meu capacete personalizado. Ah, bomba aí. Quanto você acha que tem aí? Lomba. E aí, pai? Fala aí, Joe. Fala aí, Joe. Pois é, gordinho? Pois é, gordinho? Nossa, sacanagem. Nossa, parece o Alexandre Fjol. Tá falando. Fala, Joe. E aí? O negócio? O negócio é comer? Fala, Joe. Quanto você acha que tem aí, Joe? Não tem muito aqui, não, cara. Não tem muito, Joe. O Lerner é meio monte de vaca, mesmo. Ô, louco, Joe. O louco 50, então, pra mim, é muito dinheiro, mano. R$1.070. R$1.070 o Joe Lombardi falando. Pois é, gordinho? Valeu, Joe. Bruno Barretos. Ai, meu Deus. Tá preparado para ganhar uma bolada? Uma quantia de... Mano, tem muitas notas, velho. Parece que não, mas tem. Mano, tem muita nota. E lá dentro... Tem muita nota dobrada, rapaziada. Tipo assim, tem nota que tá aberta e tem nota que tá dobrada. Então, mano, tem muita grana. E aí, mano? Mano, aqui tem R$1.852. 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 R$1.252. 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 1902 é o palpite do Boto Não, não dá Eu passei fita, rapaziada Porque eu sabia que alguém ia tentar abrir Ó É in abrévio In abrévio Isso In abrível E aí, meu pi Você acha que tem quanto aí, Gavis? Ô, Gavis Aqui tem Acerta, Gavis Se você levar sua mocinha pra jantar A bebela Qual delas? O belisco Aqui tem 1767 Parece que foi ele que botou o dinheiro 1767 1767 Gavis Se tiver esse valor É todo seu, papai Chama Chama Mano, o Renan BMX Ele acabou de ganhar um iPhone Aqui no desafio Blaze, rapaziada Aí eu ganhei um drone Ele ganhou um drone Mano, se um dos dois aqui ganhar Eu já ia ser assim Não, fica Não vai mais Parei Você vai passar Você ganhou dinheiro? Zona sua 1034 1034 Acho que o meu tá liso, filho 1034? Você acha que tem aqui dentro? Aham Vamos ver Boa pente, meu parceiro Se ganhar, ganhou Se você perder É o que você ganha Dá uma olhadinha Com caracasson O mais legal, rapaziada É os caras comentando aqui Xixã Ó, os caras O que você tá comentando aí Não, é porque ele pegou Ele achou que tem um negócio Meu 1252 1252 1252 Marcou aí, Coronado? Marquei, não caracasson Chama, papai E aí, quanto você acha, Teco? O que tem aqui dentro? Cabeça de bigorna Pega na mão, sente o cheiro Já sabe o valor Ah, toma então Com licença Quanto? Quanto? Aqui tem 724 reais 724? Mano, foi o único palpite menos de mil aqui Eu, meu, meu, também foi menos de mil Você foi menos? Foi Quanto você foi o seu? 900 e... Ah, mas foi perto Você foi em 918 Marca aí, Coronado Que eu vou ganhar Marca aí O Coronado tá marcando todos os palpites Marcando tudo errado E aí, meu parceiro? Quanto você acha que tem dentro do pote? Bastante Mano, dá uma aflição Você falou quanto? 900 e... 918 900 900? Você acha que tem 900 reais, gente? Tem nota de dois, hein? É nota de dois, hein? Olha, meu, 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 meu Último Tiago Reis Último Meu parceiro Último Quer participar, doutor? Quer participar, ó? É só dar um palpite aqui Ih, ah, tem uma pequenininha aqui dentro Esse vagabundo tá escondendo o ouro aqui dentro Não, peraí, 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 peraí Não, cada um tem sua vez aqui, ó Tem 1.270 Não, vai contar Ah, mas tem dentro também Mas é muito legal os caras contando Mas não dá, viado Tem 1.200 reais 1.200 reais? Bebê, vamos fazer uma loucura Não, tem de dois também? 1.252 2.152 Ah, vamos cada vez, peraí Quanto? Tchau 2.152 2.152 Tiago Reis 1.252 1.252 1.252 Já tem esse número Já tem esse número, não pode Olha, olha, olha Eu falei 1.252? Vocês acham o pote 1.256 Então vai, 1.256 Caraca Vai, doutor Último, vai que não vai saber agora E o doutor? Bora, doutor Doutor, com esse dinheiro aqui Dá pra fazer uma cirurgia de aumento de pote Não dá? Não tem 20 fote, entende? Não É 20 mil pra aumentar o pote? É, pra 21 mil Não aumenta, né? Não aumenta, irmão Só em grossa Vai ter jeito, Léo Vai ter que continuar assim E pra tirar a frimose do meu primo Márcio Você tem como? 2.22 2.252 2.052 É o palpite do doutor Tem alguém que não foi? Eu quero dar meu palpite, posso? Vai, Coronado Dá o seu palpite Vai, dá o seu palpite aí O Coronado não sabe Só eu 1.002 reais 1.002 reais? 1.002 1.002 Sim, sei nessa possibilidade 1.002 Ó, o Coronado colocou o dele Bora, Jairo Bora, Jaminho Seu último palpite 1.700 1.700 1.700 1.700 Você acha que tem 1.700 reais aqui nesse pote aqui? Muito grande Mano, foi? Alguém quer mais participar? Quer, Dereck? Desirê? Quer, vocês querem? É o palpite? Mano, vem dar o seu palpite aqui Eu acho Desirê Eu acho que tem 1.652 1.652 a Desirê Dereck? Eu acho que tem uns 1.250 1.250 1.250, Dereck Já foi 1.250 1.250, já foi? Já Então, 1.230 1.230 Esse eu não fui Foi, Coronado? Bora Acabou Estou bem carotado Mano, agora o bagulho vai ser o seguinte, papai Agora é a hora do vamos ver Vamos ver Eu vou falar pra vocês o valor exato que tá dentro desse pote Eu posso falar aqui? Eu acho que dentro desse paninho tem um malote assim, tá ligado? De dinheiro Uuuu Tá ligado? Ok A уж Seguinte Vamos ver qual é o valor mais perto daqui Aí eu já vou colocar os três finalícios Pode ser? Pode Pode ser? Pode Daí, Coronado Deixa eu ver O seu celular Ó, rapaziada Tá aparecendo na tela pra vocês Esse é o valor exato Que tá dentro do pote, tá ligado? Tá aí na tela pra vocês, vocês sabem E eles não sabem E quem acertou aí nos comentários Mano, já comenta aí, ganhei Demorou, rapaziada? Agora vamos ver Quem é os três finalistas que vai levar O dinheiro pra casa Bom, rapaziada, já tem os Três finalistas aqui Então dê um passo à frente Meu parceiro e amigo da Febela Bruninho Chama, papai Hoje o trininho vai levar as bebelas Como você falou Já segura aí, mas calma Que você não é o primeiro ainda, Zeca Vem também pra cá o cara Que é muito competitivo aqui na casa Eu vou te ganhar um iPhone Na BMX Ah, não, esse cara Olha, papai E mano, o cara Vai brabo dessa casa O cara Mas mano Gente boa Não nega nada pra ninguém O cara é firmeza O lomba O lomba, meu parceiro Não nega nada Se pedir ele dá Aí meu parceiro Mano, esse é o três finalistas Meu parceiro Meu foi dois Foi mil Passou longe Rapaziada Vocês perderam seus bichos Agora Rapaziada, agora o bagulho ficou louco Só vocês três aqui Eu vou eliminar um de vocês Então Então Vem pra cá Meu parceiro eliminado No Bruninho da Zebela Você foi em terceiro colocado Você foi em terceiro colocado Se o Hernando ganhar Vai ter que sentar o couro no Sefi Terceira prova que você ganhou Rapaziada Vocês se lembram do papi de vocês? Eu é mil e setenta E o seu? Mil e trinta e quatro É isso? É isso Mil e setenta reais Mil e setenta reais O Joe Lombardi falando Mil e trinta e quatro Mil e trinta e quatro O meu tá liso, Fih? Mil e trinta e quatro Você acha que tem aqui dentro? Ah Então vambora, rapaziada O finalista que dá a mão de vocês dois Um, segura o pote Vai E três E dois E um E o vencedor foi o... E o valor errado O pote era nada mais, nada menos do que mil e oitenta e nove Rapaziada Você falou mil e setenta, Lombardi O meu amigo é um cento, velho Pode vir aqui, ó Mil e oitenta e nove Olha aí, Bruno Mil e oitenta e nove, não tinha como, mano Mano, pode abrir o pote, pode contar É por isso aqui que eu achei que eu disse Não, tem pouco, velho Não tem muito Abre aí, Lombardi Abre aí Aqui, ó Lombardi Mano, vamos abrir o pote Abre que o machado Você acabou de ganhar mil e oitenta e nove reais, irmão Olha lá, olha lá, olha lá É Discurso то Discurso Discurso Não sai mesmo o inca Olha aí como enganou, velho Amante de capricha Nossa, achei que ia sair Legal Estou maluco lá dentro, Léo Fela da mãe Estou maluco We're the gold Puxa, puxa 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 Olha aí, cara Bora, 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 bora Mano, olha isso aí Mano, olha o que eu fiz Nossa O bagulho era uma folha inteira? Era uma folha. Eu pago o que então nessa folha? Minha mão não cabe, meu. Sua mão não cabe? Mano, eu falei que tinha muita nota, ó. Olha isso aqui. Nossa, grudou mesmo. Ó, chama. Ai, mano, que medo de rasgar o dinheiro. Mano, olha isso aqui. Mano, isso aqui tudo é seu, meu parceiro. Mano, conta aí. Tem 1.089 aqui. Parabéns, meu parceiro. Tamo junto, papai. Lombardi ganhou. E é isso. Valeu, falou aí. Fui.